Fagueiro Magno Silva Tem padrão de elegância, ela é nova essa mulher A rainha do pinzeiro, com sua bota no pé Ela chega diferente, vem chamando a atenção Vai ficando e rebolando, arrasou os corações Ela tem padrão de elegância, ela é nova essa mulher Com sua bota no pé, e a vem chamando a atenção A rainha do pinzeiro, no forró a sensação Tem padrão de elegância, ela é nova essa mulher A rainha do pinzeiro, com sua bota no pé Ela chega diferente, vem chamando a atenção Vai ficando e rebolando, arrasou os corações Ela tem padrão de elegância, ela é nova essa mulher Com sua bota no pé, e a vem chamando a atenção A rainha do pinzeiro, o forró a sensação Vai ficando e rebolando, arrasou os corações Fagueiro Magno Silva Eu saí de casa, foi pra ser feliz Mandei a tristeza pra longe de mim Todas as loucuras que eu já vivi E só de lembrar, da vontade de fazer o que Eu já fui pro desantelo, saí de casa bom E voltei pra casa bebo Eu já fui pro desantelo, saí de casa bom E voltei pra casa bebo Eu já fui pro desantelo, saí de casa bom E voltei pra casa bebo Eu já fui pro desantelo, saí de casa bom E voltei pra casa bebo Eu saí de casa foi pra ser feliz Mandei a tristeza pra longe de mim Todas as loucuras que eu já vivi E só de lembrar da vontade de fazer o que Eu já fui pro desondelo sair de casa bom E voltei pra casa bebo Eu já fui pro desondelo sair de casa bom E voltei pra casa bebo Eu já fui pro desondelo sair de casa bom E voltei pra casa bebo Eu já fui pro desondelo sair de casa bom E voltei pra casa bebo Sucesso pra tocar no seu barilhão Tchau Ei, moça Olha a pegada do Raqueiro Papai Chama Tchau Raqueiro Maquil Silva Quero ser de um trecheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Quero a vida contigo Pagope a sua pela casa Nem nos sonhos mais unidos Imaginei que tu me amava É só teu, meu amor Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Quero sentir o teu cheiro No meu corretor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Quero andar contigo Com a cópia sua pela casa Nem nos sonhos mais unidos Imaginei que tu me amavas É só ter o meu amor Oh, 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 oh Você me conquistou Oh, 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 oh Você me conquistou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou Pra alugar um barraco Até ontem à noite Fizei uma boa rede Só tinha um amado e as varinhas Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fui com a enreladeira E uma cama que eu comprei É o LX Tô feliz Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor no meu colchão Lá, tô bom Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor no meu colchão Lá, tô bom Oh, 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 oh Amor sim, bom Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou Pra alugar um barraco Até ontem à noite Fizemos amor na rede Só tinha um amado e as varinhas Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fugão e reladeira E uma cama que eu comprei É o LX Tô feliz Agora fico bom Bom Agora fico bom Fazer amor no meu colchão Lá, tô bom Agora fico bom Bom Agora fico bom Fazer amor No meu colchão Lá, tô bom Oh, 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 oh Amor sim, bom Tá pra balançar Parabéns já Vá que nem o Magno Silva Vá que nem o Magno Silva FDS termina Nós começa outro de novo Só três dias Só três dias é pouco Só três dias é pouco Bora logo adiantar E botar fogo no jogo Ou todo mundo louco Ou todo mundo louco Não tem hora pra farrar O relógio é um paredão Calendário nem precisa Todo dia é curtição Só não bebe quem é besta Só não farra quem é besta O quarto é quase quinta E quinta é quase sexta Só não bebe quem é besta Só não farra quem é besta O quarto é quase quinta E quinta é quase sexta Só não bebe quem é besta Só não farra quem é besta O quarto é quase quinta E quinta é quase sexta Só não bebe quem é besta Só não farra quem é besta O quarto é quase quinta Equipe é quase sexta FDS termina, nós começa outro de novo Só três dias pouco, só três dias pouco Bora logo adiantar e botar voo Bras divulgações, o estourado dos paredões FDS termina, nós começa outro de novo Só três dias pouco, só três dias pouco Bora logo adiantar e botar voo no jogo Ô todo mundo louco, ô todo mundo louco Não tem hora pra farrar, o relógio é um parelão Calendário nem precisa, todo dia é condição Só não bebe quem é besta, só não farra quem é besta O quarto é quase quinta e quinta é quase sexta Só não bebe quem é besta, só não farra quem é besta O quarto é quase quinta e quinta é quase sexta Só não bebe quem é besta, só não farra quem é besta O quarto é quase quinta e quinta é quase sexta Só não bebe quem é besta, só não farra quem é besta O quarto é quase quinta e quinta é quase sexta O quarto é quase sexta O quarto é quase sexta O quarto é quase sexta Olha, preste atenção, usa o meu coração Se você não perdeu a cana vai me matar Eu deixei minha mulher pra viver no cabaré Agora vivo só lis, sem carro e a pé Olha, me escuta, a culpa não foi minha Foi nos amigos de bar, me levaram E agora você tem que me perdoar Oh, 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 oh I want to love with you to us, to us Oh, 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 oh I want to love with you to us, to us Oh, 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 oh I want to love with you to us, to us Abração pro patrão DJ Jani é o paredão peganou Boa, dá pra tocar, boa, vai Olhe preste atenção, usa o meu coração Se você não perdoar, a cana vai me matar Eu deixei minha mulher pra viver no cabaré Agora vivo só lis, sem carro e a pé Olha, me escuta, a culpa não foi minha Foi nos amigos de bar, me levaram E agora você tem que me perdoar Abraçamos o padrão de quem não sai Estou certo pra tocar no paredão Bora mexer se Magno Silva, meu bebê Vaqueiro Magno Silva Não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos a pegada que tu tem Deixa em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar, dá logo não Vai assistir televisão, tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Deixa eu te esquecer primeiro Na prova do beijo, deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direto Não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Pois deu menos a pegada que tu tem Deixa em ódio pra ninguém saber Não deu pra parar pra esquecer você Se alguém te ligar, dá logo um não Vai assistir televisão Tem pena do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Na prova do beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direto Deixa eu te esquecer primeiro Na prova do beijo Deixa eu te esquecer primeiro 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 Tô certo pra tocar no paredão, pegador de Coratá, meu parceiro Jundiel Tchau! Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com minha mente Ela mexe gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a raba da mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com minha mente Ela mexe gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a raba da mexicana Brás divulgações, foi estourado nos paridões Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com minha mente Ela mexe gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a raba da mexicana Ela mexe gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a raba da mexicana Eu te amo? 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 Eu te amo eu te amo? 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 Ei, nossa! Alô, meu raqueiro Raízes Fernandes! Abraço o raqueiro Magno Silva, tamo junto e misturado! Raqueiro Magno Silva Ninguém paga minhas contas, meus, eu quero é forçar Hoje eu vou amanhecer, um dia com a galega pra beijar, beijar, beijar E me fala nem meu nome, cara vê pra minha vó me O E-O-D-A-V-I-R-O Sem ter hora pra chegar O H-L-I-G-O-N-A-D-A-L-U-S Eu tô no V-U-S, eu tô no V-U-S A sonda é seu arco e seu lute E-O-I-O-L-U-S, e-O-I-O-L-U-S O H-L-I-G-O-N-A-D-A-L-U-S Eu tô no V-U-S, eu tô no V-U-S A sonda é seu arco e seu lute E-O-I-O-L-U-S, e-O-I-O-L-U-S O H-L-I-G-O-N-A-D-A-L-U-S Ninguém paga minhas contas Mesmo que era é fosa E o amanhecer o dia com a galega Pra beijar, beijar, beijar Vem me falando em meu nome Cara vê pra minha fome Oi, eu vou dar meu norte Sem ter hora pra chegar O H-L-I-G-O-N-A-D-A-L-U-S Eu tô no V-U-S, eu tô no V-U-S A sonda é seu arco e seu lute E-O-I-O-L-U-S, e-O-I-O-L-U-S O H-L-I-G-O-N-A-D-A-L-U-S Eu tô no V-U-S, eu tô no V-U-S A sonda é seu arco e seu lute E-O-I-O-L-U-S, e-O-I-O-L-U-S O H-L-I-G-O-N-A-D-A-L-U-S Meu amor, não vai embora Não vai embora, por favor Meu amor, sem do ragueiro fica ruim Tenha dó de mim, por favor Vaqueiro Magno Silva Foi bom, como foi bom Quando tu entrou na minha vida Seu beijo com gozo de mel Fez perder o medo que eu tinha De amar, entregar O coração pra outra pessoa cuidar Prometeu, não me abandona E agora tá querendo me deixar Meu amor, não vai embora Não vai embora, por favor Meu amor, sem do ragueiro fica ruim Tenha dó de mim, por favor Meu amor, não vai embora Não vai embora, por favor Meu amor, sem do ragueiro fica ruim Tenha dó de mim, por favor Uma abraço especial da Patrão Gordina Carne Brás Divulgações O Estourado dos Paredões Foi bom, como foi bom, quando tu entrou na minha vida Seu meio composto de mel, vencederam o medo que eu tinha Te amar, entregar, o coração pra outra pessoa cuidar Prometeu, não me abandona, e agora tá querendo me deixar Meu amor, não vai embora, não vai embora, por favor Meu amor, sem duvar, fica ruim, tenha dor de mim Por favor, meu amor, não vai embora, não vai embora, por favor Meu amor, sem duvar, fica ruim, tenha dor de mim Por favor Em nome de Rosela e máquinas pesaram, meu pai Abraçando o padrão Robi Belo Tchô! Vaqueiro Maquilo Silva Chegou o fim de semana, é dia de parriar Bebê, dança porra, sem ter hora pra parar É dia difícil, depois aqui é condição A mulher na pira, som do meu paredão Chegou o fim de semana, é dia de parriar Bebê, dança porra, sem ter hora pra parar É dia difícil, depois aqui é condição A mulher na pira, som do meu paredão O bebê fica bem, fica bem, fica bem Fica bem pra ver o mundo virar O bebê fica bem, fica bem Fica bem até o dia clarear O bebê fica bem, fica bem pra ver o mundo virar O bebê fica bem, fica bem Fica bem até o dia clarear Chegou o fim de semana, é dia de parriar Bebê, dança porra, sem ter hora pra parar É dia difícil, depois aqui é condição A mulher na pira, som do meu paredão Chegou o fim de semana, é dia de parriar Bebê, dança porra, sem ter hora pra parar É dia difícil, depois aqui é condição A mulher na pira, som do meu paredão O bebê fica bem, fica bem Fica bem pra ver o mundo virar O bebê fica bem, fica bem Fica bem até o dia clarear O bebê fica bem, fica bem Fica bem pra ver o mundo virar O bebê fica bem, fica bem Fica bem até o dia clarear Fica bem à vontade Vem nossa Vamos nos vexar o vaqueiro, o vaqueiro, o vaqueiro, o vaqueiro, o vaqueiro, o vaqueiro, o vaqueiro... Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você E a toda hora vem o mundo girar Se foi um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo Brás Divulgações, o historiado dos paredões Não posso mais viver sem essa paixão De outra chance pro meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você E a toda hora vem o mundo girar Se foi um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo Brás Divulgações, o historiado dos paredões Vai acabar com mim Não posso mais viver sem essa paixão De outra chance pro meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Olá, braços, meus de amor, patrão de quem nos vai? Meu patrão, viu? Os fazendas, Dona Maria Vagueiro Magno Silva Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela bagunça minha mente Com a picadinha diferente Olha que passa lá em casa que eu tô na maldade Doido pra fazer Vem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser o seu bombonzinho Vai me chupa todo Vai me chupa todo Eu quero ser seu pirulite Vai me lampe todo Vai me lampe todo Eu quero ser o seu bombonzinho Vai me chupa todo Vai me chupa todo Eu quero ser seu pirulite Vai me lampe todo Vai me lampe todo Eu quero você só pra mim Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela bagunça minha mente Ela bagunça minha mente Com a picadinha diferente Olha que passa lá em casa que eu tô na maldade Doido pra fazer Eu tô morrendo de saudade Eu quero ser o seu bombonzinho Vai me chupa todo Vai me chupa todo Eu quero ser seu pirulite Vai me lampe todo Vai me lampe todo Eu quero ser o seu bombonzinho Vai me chupa todo Vai me chupa todo Eu quero ser seu pirulite Vai me lampe todo Vai me lampe todo Eu quero você só pra mim É pra balançar Tchou Abraçando o patrão Vírus Fazendo a Dua Maria Em nome de VCR Máquinas pesadas Melhor do Brasil Papai Amorá Ei, nossa Abraçando o passeio de Dio Em janeal O paredão pegador De curata Tchou Faqueiro Magno Silva Eu vou te levar Para dançar um fó Levanta a poeira Sanfoneira Rocha o nó Eu vou te levar Para dançar um fó Levanta a poeira Sanfoneira Rocha o nó O rio da virote O namorá Vou dançar coladinho Pra lá e pra cá O rio da virote O namorá Vou dançar coladinho Pra lá e pra cá E joga pro vaqueiro A rebaladinha Vou vir na macetada Aqui Na batadinha Joga pro vaqueiro A rebaladinha Joga pro vaqueiro A rebaladinha Vou vir na macetada Aqui Na batadinha Joga pro vaqueiro A rebaladinha Vou vir na macetada Aqui Na batadinha Abraçando o patrão Gordinho da carne Eu vou te levar Para dançar um fó Levanta a poeira Sanfoneira Rocha o nó Eu vou te levar Para dançar um fó Levanta a poeira Sanfoneira Rocha o nó O rio da virote O namorá Vou dançar coladinho Pra lá e pra cá O rio da virote O namorá Vou dançar coladinho Pra lá e pra cá Vem Joga pro vaqueiro A rebaladinha Vou vir na macetada Aqui O rio da botadinha Joga pro vaqueiro A rebaladinha Vou vir na macetada Aqui O rio da botadinha Joga pro vaqueiro A rebaladinha Vou vir na macetada Aqui O rio da botadinha Joga pro vaqueiro A rebaladinha Vou vir na macetada Aqui O rio da botadinha Em nome de você Alimá Que nós pesa O papai velhão do Brasil Tchau Segunda manhã O dia amanhecer Na pista ainda tem Cavalo Coré O litro de entrega Foi o terceiro Tá tudo rodando Pra lá e ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Toda vaquejada Mas somente nela O vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Chorei É pra balançar Bora beijão Só quero mais que não se ouve Cinco da manhã O dia amanhecer Na pista ainda tem Cavalo O litro de entrega Foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra larguer Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Toda vaquejada Mas somente nela O vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Chorei Chorei Abraçando o patrão Janiel Maricão Pegador Toca papai Toca cachorro Chama Vaqueiro Márcio Silva Oh, bora lá Que hoje nem bula vai querer No meu caminho Um cerveja Que não vai faltar Todo mundo Vou como Desandelo Alera Putaria No beira Canela Bora Porra Rosa Oh, tome 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 Desandelo Tome Surra de Pileiro Tome Bota pra Gerar Oh, tome 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 Desandelo Tome Surra de Pileiro Tome Até Mais Pileiro Tome 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 Oh, bora lá que hoje tem burla ou raqueira No meu caminho se veia que não vai faltar Oh, todo mundo, todo mundo de zandero e alegra O taria no meio da canela, bora forra usar Oh, tome, tome, tome de zandero Tome, surra de piseiro, tome, bota pra geral Oh, tome, tome, tome de zandero Tome, surra de piseiro, tome, até só raiar Tome, surra de piseiro Sucesso, meu parceiro, meu trio pisadinha Raqueiro, máquina selva Hoje vai ter desmonteiro, raqueiro já vai pincel Já convidei as mina pra montar aqui no raqueiro Mas o raqueiro disse, ela não precisa ter dó não Vem cá, minha raqueira, hoje eu sou seu garanhão Deu bambu de chão, mulher no caixão Deu bambu de chão, mulher no caixão Deu bambu de chão, mulher no caixão Ela é sandinha e sabe como sentar Essa raqueira aprendeu a galopar Senta no raqueiro, senta com pressão Passou a luz de tudo lá em cima do paredão Deu bambu de chão, mulher no caixão Deu bambu de chão, mulher no caixão Deu bambu de chão, mulher no caixão Galopo no vaqueiro, uma galopar com pressão Deu bambu de chão, mulher no caixão Galopo no vaqueiro, uma galopar com pressão Alô DJ Jodieu, bota pra tocar no paredão Hoje vai ter desanteiro, vaqueira na IPC É a corrida e as mina pra montar aqui no raqueiro Mas o raqueiro disse, ela não precisa ter dó não Vem caminhar o raqueiro, acolhe o seu cigaranhão Deu bobo de chão, mulher no caixão Galopa no raqueiro, uma galopa com pressão Deu bobo de chão, mulher no caixão Galopa no raqueiro, uma galopa com pressão Ela é sandinha e sabe como sentar Essa raqueira aprendeu a galopar Senta no raqueiro, senta com pressão Passou a noite toda em cima do paredão Deu bobo de chão, mulher no caixão Galopa no raqueiro, uma galopa com pressão Deu bobo de chão, mulher no caixão Deu bobo de chão, mulher no caixão Galopa no raqueiro, uma galopa com pressão Bota pra tocar, papai Bora, meu Jesus, eu aqui no Magno Senhor Rio Ó, moleira Onde é essa? Sucesso ao vivo pra galera Essa é nossa, menino Bora mexer Galera de Goberna do Ache Vamos embora Isso é a balança do forró falando de amor Vamos nessa Vem Menina, bonita, charmosa, vingosa O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece Menina, bonita, charmosa, vingosa O seu corpo é envolvente O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Menina, bonita, charmosa, tem coisa O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Eu sorriso me enlouquece Menina, bonita, charmosa, tem coisa O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Eu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece, desse jeito me enlouquece, desse jeito me enlouquece Sucesso nosso aí pra galera balançar, abertório novo Bora, Mago, vem Chega aí Chega galera, vem curtir e vem balançar, vem dançar com a gente Chega pra perto, vem pra ver, vem dançar, vem remexer e vem dançar com a gente Chega galera, vem curtir e vem balançar, o ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver, vem dançar, vem remexer e vem dançar com a gente E vem dançar no zumbi Abraza, vem dançar no zumbi Pra cima da noca pra tudo Sucesso! Esse é o balanço do borróle Chega galera, vem curtir e vem balançar, o ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver, vem dançar, vem remexer e vem dançar com a gente E vem dançar com a gente E vem dançar no zumbi E vem dançar no zumbi Vamo nessa Vem dançar no zumbi Vamo nessa Vem dançar no zumbi Essa cena eu sou Eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher Eu sou raparigueiro Quando chego na festa Eu nunca ando só E até roubo na cama E cachaça no cocó Minha vida é assim mesmo É só raparigar Onde é que anda comigo Tem dinheiro pra gastar Vou chamar o garçom Pra abatecer Vai cerveja aqui pra mesa Rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber Tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom Pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber Tu quer beber, tu quer beber Traz cerveja aqui pra mesa Rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber Tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom Pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber Tu quer beber, tu quer beber Traz cerveja aqui pra mesa Rapariga quer beber Cachanceiro eu sou, eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Quando eu chego na festa, eu nunca ando só Mulher até roubo na cama e cachança no robô Minha vida é assim mesmo, é só raparigar O dia que anda comigo tem dinheiro pra gastar Pois chama o garçom pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa, a pariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa, a pariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abastecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai cerveja aqui pra mesa, a barriga quer beber Bora, mais uma nova semana, galera! Yeah! Ao vivo! Vamos embora! Vem! Chega mais, cola em mim, chega mais, cola em mim, cola em mim Vamos dançar o zuki, yeah! Vamos dançar o zuki, yeah! Vamos dançar, chega mais, cola em mim Chega mais, cola em mim, cola em mim Vamos dançar o zuki, yeah! Vamos dançar o Zouque Vamos dançar Zouque, Zouque, 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 Zouque Vamos dançar Meu parceiro Jorge Ferreira Bora mandar tiro no grão meu parceiro Vamos embora Galera de Governa do Arche Tá com a gente aí Bora cê pega gravações do rei Vem Chega mais Cola em mim Chega mais Cola em mim Vamos dançar o Zouque Vamos dançar Zouque Vamos dançar Chega mais Cola em mim Chega mais Cola em mim Vamos dançar O Zouque Vamos dançar O Zouque Vamos dançar Zouque, Zouque, Zouque Vamos dançar Zunguê, 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 vamos dançar E quem diria que um dia eu iria Encontrar nessa agonia e deixar Tô feio de paixão Quem diria que essa tal de magia O dia acabaria em ficar Eu sofro de paixão Mais um tempo passa O mundo girou Não quero nem graça Com o seu amor Mais um tempo passa O mundo girou Tanto nem bolaça Com o seu amor Acabou 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 E quem diria que um dia eu iria Encontrar nessa agonia e deixar Eu sofro de paixão Quem diria que essa tal de magia O dia acabaria e deixar Eu sofro de paixão Eu sofro de paixão Eu sofro de paixão Mais um tempo passa O mundo girou Não quero nem graça Com o seu amor Mais um tempo passa O mundo girou O mundo girou Nem quero nem graça Com o seu amor Acabou 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 Afinando Vamos sim, bora aí Isso é delírio Escolta a pancada aí Balança Você não Essa é mais um do meu corpo Que foi Tecladista Moral Bora nesse compositor Bora meu rei, bora aí Tecladista Moral Vamos lá Ei Sozinho estou na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim Meu amor não faz assim Sozinho estou na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim Meu amor não faz assim Vem me amar Vem me amar E eu estou a te encerrar Vem me ver Só assim eu mostro que amo você Só te amar Só te amar, só te amar É que vai me tirar Todo esse sofrimento Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Feliz a todo momento Sozinho estou na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim, meu amor não faz assim Sozinho estou na solidão, sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim, meu amor não faz assim Vem me amar, e eu estou a te encerrar, venha me ver Pois só assim eu gosto e amo você Só te amar, só te amar é que vai me tirar todo esse sofrimento Pois só você é que me faz feliz a todo momento Só te amar, só te amar é que vai me tirar todo esse sofrimento Pois só você é que me faz feliz a todo momento Vem me amar, só te amar é que vai me tirar todo isso Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festa no interior Vai ter vaquejada, pega de pôr na mão A vaqueirama chegou, a festa vai começar Quero ver as novinhas todas balançar Enquanto a gente toca o forrosal Quero ver as novinhas batendo a bolha no chão Quero ver, quero ver! Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As novinhas vão mexendo batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As gladiões vão mexendo, balançando o poposão Até o chão, pé no chão, pé no chão, até o chão As nobias vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, pé no chão, pé no chão, até o chão As gladiões vão mexendo, balançando o poposão Isso é porra bacana! Ao vivo! Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convido a galera pra festa no interior Vai ter uma queijada, pega de põe na mão E a vaqueramba chegou, a festa vai começar Quero ver as novinhas todas balançar Enquanto a gente toca o poposão Quero ver as novinhas batendo a bunda no chão Você vai! Até o chão, até o chão, pé no chão, até o chão As gladiões vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, pé no chão, pé no chão, pé no chão, pé no chão As novinhas vão mexendo, balançando o poposão Até o chão, até o chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão As gatinhas vão mexendo, alunçando o bobozão Opa, pacapê dos meus sonhos Opa, pacapê dos meus sonhos Opa, pacapê dos meus sonhos Opa, pacapê, ô Um beche marinho, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Um beche marinho, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Eu sei, que ele vai se deixar Eu passar vergonha Eu sei, que ele vai se deixar Eu passar vergonha Um beche marinho, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Um beche marinho, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Opa, pacapê dos meus sonhos 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 É muita alegria, é muita melodia É muito gostoso, é muita alegria É muita melodia, mas sim E ele vai se deixar, eu peço a vergonha Sim, ele vai se deixar, eu peço a vergonha É muito gostoso, é muita alegria É muita melodia, é muito gostoso, é muita alegria É muita melodia Agora vai! Vamos nessa! Sucesso nosso pra galera balançar, joga pra cima! Só love, só love, só love Eu e você Só love, só love, só love Eu e você Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Só love, só love, só love Eu e você Só love, só love Só love, só love Eu e você Só love, só love Só love, só love Eu e você Só love, só love Só love, só love Eu e você Isso é balançando forró Em nome de CP, gravações Mais uma vez Gravando pra galera Balançar, menino Isso é bom demais Vem! Sonhei com você Era tão lindo Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Sonhei com você Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso No paraíso No paraíso Só love, só love Só love, só love Só love, só love, eu e você! Sucesso, meu! Bora balançar, bora mexer legal! Bora meu parceiro Beota, meu parceiro Nilton, aquele abraço aí, velho! É show! Vamos nessa! Bora meu parceiro França, meu parceiro Lucas! A galera deu balanço no forró com a gente aí! Bora, velho!